Bom dia, torcedor Rubinho Negro. Bom dia, torcedor pernambucano. Prazerzaço estar aqui com vocês. Domingão, né? Tava vendo ali agora. Domingo começou com um céu tão lindo, gente. Ah, tá fechando. Meu Deus do céu. Eu queria pegar uma praia. Hoje aqui em Gaibu. Cinco minutos, né? Cinco minutos. Vou trotando. O jeito eu chego. E vocês? Como é que estão? Domingão! Como é que tá o Domingão de vocês? Que Deus possa abençoar cada um. A família de vocês, claro. Com muita saúde, paz, proteção. Muita, muita, muita fé em Deus. Porque sem ela a gente não pode nada. E sem Ele é que a gente não pode mesmo, né? Ele tá em primeiro lugar em todas as nossas vidas. Um cheiro no teu coração. E muito obrigado, né? Pela tua participação aqui. O carinho comigo. Vocês saibam que é recíprocos, né? Eu recebo mensagem no Instagram. Recebo mensagem no WhatsApp também. Tem gente que pega meu número, não sei com quem, mas fala. E eu sempre tô... Quero, eu quero falar porque eu não tenho fãs. Não tenho... Não. Eu só tenho gente que reconhece o trabalho, né? Que reconhece o esforço. E a gente tá aqui pra isso, irmão. Pra se juntar. Pra sermos um só. E é esse o meu intuito aqui no nosso canal. Vamos se bota pro nosso vídeo? Ó! E o Gilmar Dalpozo, hein, esporte? Vai ganhar mais oportunidade, né? Vai ganhar mais oportunidade diante do Tom Benz. A Tom Benz que joga hoje com o Vasco da Gama. A Tom Benz que, por outro lado, é um adversário novo. Entendam? No Campeonato Brasileiro. Mas o esporte tem mais recordações, né? Porque a Tom Benz, em 2019, eliminou o esporte por 3x0 na primeira fase da Copa do Brasil. Contando. 19, 20, 21 e 22. São quatro anos que o esporte não passa dentro da primeira fase da Copa do Brasil. Tom Benz, Brusque, Juazeirense e Altos. Na sequência, esses quatro, esses quatro times, clubes, que fizeram e fazem esse terror com o esporte clube do Recife. Ontem no jogo, eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês e aí vocês me dizem, digam no comentário se vocês acham lindo e certo o time de vocês estar nessa situação se acovardando contra o CSA. Tá aí na tela pra vocês. Chega a dar vergonha, chega a dar vergonha, meu filho. Preciso falar alguma coisa? Não, não, não. Eu preciso falar alguma coisa? Porque se eu precisar falar alguma coisa, eu vou estar brigando contra fatos. Eu vou estar brigando extremamente e especificamente por números. Ontem eu fiz um vídeo e disse que o esporte, se demorasse pra demitir o de mal ao pouso, iria ter problemas nos futuros próximos aí. Muita gente disse, muita gente concorda, outras pessoas dizem que vai esperar o jogo da Tom Benzzi, mas se o esporte ganharia 1x0 jogando com mal contra a Tom Benzzi, o esporte adiando, adiando, jogando mal adiando. Eu não concordo se você joga mal, vencer ou conseguir pontos. Porque vai chegar uma hora que você vai jogar mal e vai perder bem. E vai empatar bem. E vai perder bem. Porque ontem só não perdeu naquele jeitinho. Naquele jeitinho. 4, 3, 5. Porque Maílson salvou muitas e a bola também não queria entrar. A mesma coisa foi diante do Ceará na Copa do Nordeste com o técnico Gustavo Florentino. Lembra? Pronto. O Gustavo Florentino se acovardou, botou 3 zagueiros, 12 volantes naquele time. Ficou só o coitado do Búfalo. Lá na frente, sozinho, solitário, né? E o esporte não só não tomou uma goleada só no primeiro tempo por causa do Maílson. E foi mesmo. Ali foi por causa do Maílson porque operou milagres. Milagres, milagres. E o Gustavo Florentino foi demitido. Logo depois de 3, 4 ou 5 semanas, não sei quantas semanas foi depois desse jogo que ele foi demitido. Mas aí, todo mundo previa o pior. Todo mundo previa o pior. Custou o quê? A eliminação na Copa do Brasil. A demora para mudar. Pensando no profissional. Não se pode pensar no profissional. tem que pensar no clube. Você não está lidando com nenhum profissional que vai ficar desamparado, gente. O Gilmar Dalpozo estava no Joinville na Série D, na Série C. O esporte deu oportunidade para ele. Irmão, se demitir ele agora pensando no clube, ele não vai estar desempregado, não. Vai ter times porque a visibilidade voltou. Ele deixou o esporte hoje com 8 pontos nos 4 primeiros jogos da competição, nos 5 primeiros jogos da competição. Será que é difícil assimilar isso? Para mim, é fora de Madalpozo porque eu vejo mais na frente, tá certo? Não sou Deus nem Jesus, mas eu estou pressentindo na frente, nem é um achismo meu, que o esporte vai cair em rendimento com os Madalpozo. O primeiro foi ontem, só que o primeiro não foi ontem para mim. Desde o jogo do Sampaio Correia que o esporte não produz bem, o desempenho não é bom. O Sampaio Correia ganhou na Bastida das Almas com um gol de Raiva Negas e empatou o primeiro jogo dentro de casa. Quanto o Guarani empatou em 0x0. Tem aquele lance do pênalti, mas posso levar o gol do Guarani também. No jogo contra o Criciúma, levou o primeiro gol. Bobagem demais. O time jogando mal no primeiro tempo e no segundo tempo conseguiu o empate. Já no jogo contra o Ituano, o Ituano e o esporte, eu estava lá e eu vi. Gente, o time do esporte errava, o time do esporte não sabia o que fazia. Ai, meu Deus do céu. O torcedor tem impaciência porque assim, ah, está no começo, não no começo do trabalho do Dalpozo. Está no começo da Série B. Mas o trabalho do Dalpozo vem se arrastando desde o jogo contra o CSA nas quartas de final da Copa Nordeste. Minto eu, contra o Floresta e Ibis pelo Pernambucano. Então assim, tem que cobrar. Tem que cobrar. E o melhor desempenho. Para mim, o time do esporte não é ruim. Se fosse ruim, não estaria pontuando, já estaria pontuando aí conseguindo os resultados. Mas o bom desempenho não existe. Hoje, o bom desempenho do esporte é inexistente. Inexistente. Só basta querer enxergar os fatos. Só basta querer enxergar a realidade. dói. Mas tem que ser dita. Tá bom? E o esporte deveria pensar mais no clube. A direção do esporte do clube do Recife deveria pensar mais no clube. Pensar unicamente e exclusivamente na instituição esporte do clube do Recife. Que não pode prejudicar esse ano. O profissional que está lá, ele está hoje e não vai estar amanhã. Mas o clube vai estar sempre. Até porque tem mais de 116 anos de história. Dá para entender, esporte? Mas eu só queria que vocês entendessem a minha parte e também o esporte entendesse. Porque é... É para o senhor que aprender a achar que o Gilmar Dal Pozo vai levar o esporte para a Serie A. Não vai. Pode cravar. Eu cravo. E pode gravar. Pode clipar. Pode guardar isso aí. Se ele levar o esporte para a Serie A... Minha gente, não tem condições. Não tem condições. Só se o esporte for muito... Eu não sei. Porque o Gilmar Dal Pozo é muito limitado. Limitado, limitado. E ontem... E ontem... Na coletiva ele foi colocar a culpa para a torcida. porque todo jogo a torcida do esporte pede o Alanzinho. E foi dizer que só quando o povo pede o Alanzinho. Está certo isso? Eu vou embora. Vou nem discutir aqui. Oxe, está aí tudo.